Se você é fã de astronomia, com certeza já ouviu falar do planeta mais próximo do Sol, Mercúrio. Mas você sabia que ele não é o planeta mais quente do sistema solar, apesar de estar tão próximo à nossa estrela? E que seu tamanho é apenas um pouco maior do que a Lua da Terra? Além disso, sua rotação é tão incomum que um dia em Mercúrio é mais longo do que um ano. E que tal saber que as crateras do planeta têm nomes de artistas famosos como Beethoven e Shakespeare? E por fim, surpreendentemente, há evidências de que há gelo em seus polos. O vídeo de hoje irá explorar esses fatos e muitos outros sobre o planeta Mercúrio. Então prepare-se para uma jornada fascinante pelo nosso vizinho mais próximo do Sol. Bem-vindo ao canal, onde o conhecimento mora. Proximidade ao Sol Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e está a uma distância média de cerca de 58 milhões de quilômetros. Porém, contrariando o que se poderia esperar, ele não é o planeta mais quente do sistema solar. Embora receba mais de duas vezes mais energia solar do que Vênus, o segundo planeta mais próximo do Sol, sua fina atmosfera é incapaz de reter o calor como a densa camada de gases venusiana. Além disso, Mercúrio não possui uma atmosfera significativa que possa protegê-lo da radiação solar intensa, o que significa que a superfície do planeta pode ser extremamente quente durante o dia, chegando a mais de 400 graus Celsius, enquanto a noite pode ser extremamente fria, com temperaturas abaixo de menos 170 graus Celsius. Isso torna o planeta um lugar desafiador para exploração, mas também fascinante para entender as complexidades do nosso sistema solar. Nós postamos três vídeos por dia, às 10 horas, 16 horas e 22 horas. Tamanho diminuto Mercúrio é o segundo menor planeta do sistema solar, superado apenas por Plutão. Seu diâmetro é de cerca de 4.880 quilômetros, o que é cerca de um terço do tamanho da Terra. Para se ter uma ideia de quão pequeno é Mercúrio, basta compará-lo com a nossa Lua. O planeta é apenas um pouco maior do que o nosso satélite natural e tem menos da metade da massa da Terra. No entanto, mesmo sendo pequeno, Mercúrio tem uma densidade relativamente alta, o que sugere que seu núcleo é rico em ferro. Essas características únicas fazem do planeta um objeto fascinante para estudos astronômicos e geológicos. Se estiver gostando do vídeo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Rotação em comum O planeta Mercúrio tem uma rotação em comum que desafia a lógica. Ele leva cerca de 59 dias terrestres para girar em torno do seu eixo uma vez, mas, ao mesmo tempo, leva cerca de 88 dias terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Isso significa que um dia em Mercúrio é mais longo do que um ano em Mercúrio. Essa rotação em comum foi descoberta somente em 1965, graças a observações astronômicas avançadas. Essa característica do planeta é única e desafia as teorias convencionais sobre a formação dos planetas no sistema solar. Além disso, a rotação lenta de Mercúrio é um desafio para os astronautas que desejam explorar o planeta, pois a diferença de temperatura entre o lado iluminado e o lado sombrio pode chegar a centenas de graus Celsius. Nomenclatura artística Um fato curioso sobre o planeta Mercúrio é que suas características geográficas receberam nomes de artistas renomados. As crateras de impacto, que são comuns em superfícies planetárias, receberam nomes de figuras ilustres da arte e literatura. Essa é uma prática adotada pela União Astronômica Internacional, que é responsável por dar nomes aos objetos astronômicos do nosso sistema solar. Assim, em Mercúrio, é possível encontrar crateras com nomes como Bach, Tolstói e Van Gogh, dentre outros. Essa nomenclatura artística é uma forma de homenagear grandes figuras da cultura humana e perpetuar seus nomes na exploração espacial. Gelo nos polos Apesar da intensa proximidade com o Sol, Mercúrio tem uma camada de gelo em seus polos, o que é surpreendente, já que se esperaria que todo o gelo evaporasse em contato com o calor solar. No entanto, essa camada de gelo é protegida da luz solar direta por grandes crateras permanentemente em sombra, permitindo que o gelo permaneça intacto. Essa descoberta é importante, pois pode ter implicações na busca por água e outras substâncias nos planetas do nosso sistema solar e além. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que tenha gostado de aprender sobre as curiosidades do planeta Mercúrio. Deixe um comentário abaixo sobre o que achou do vídeo e qual tema gostaria de ver no canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho de notificações para receber atualizações de novos vídeos. Até a próxima!